Fala pessoal do canal, uma boa tarde a todos vocês, aqui a mais procurada do mercado, ver se eu chego mais perto aqui, ver se vocês veem aí. Aqui vocês encontram com o Miller, Miller eu acho que todo mundo conhece né, Miller hoje tem uma parceria com o nosso criatório, onde tem de tudo de galo, o que vocês conhecem se você precisar de bucha, biqueira, principalmente a Tinguaciba que não pode faltar na coraça que eu vou estar fazendo aqui agora para vocês estarem vendo, entre outros requisitos, as melhores tesouras, enfim, a loja do homem tem tudo e o atendimento é top, você chegando lá dizendo que é indicado por Magno Galista ainda tem desconto, será que é melhor que é isso? Pessoal, a mais procurada, a mais queridinha aí dos galistas, Tinguaciba, Casca, está aqui misturado com casca de caju, né, a casca de caju e o eucalipto, já está aqui dentro já pessoal, já tem o eucalipto e a casca de caju também que eu gosto demais e a melhor cachaça do vale, tá pessoal, que é a 51, a melhor do vale, a melhor do vale que tem aqui, tá aqui, a gente vai fazer essa mistura agora ao vivo para vocês, tá? Tem que ter pessoal, a coraça é fundamental na cocheira, né? Então, a gente começa a colocar a casca, tá pessoal? Tem que ter, não adianta de nada, de nada, tem que ter a Tinguaciba e é a mais procurada e o homem tem. E hoje a gente tem que indicar as pessoas que realmente trabalham com honestidade, né pessoal? Ao público, a você, cliente, e a gente tem que estar dando essa indicação sim, eu vejo que é bem bacana, não é à toa que a gente tem uma parceria, né? Tem gente pessoal que vende falsa, entendeu? É por isso que eu estou falando aqui a vocês sobre o Miller, é um cara bacana, eu acho que muita gente já conhece, para você não comprar aí na mão de terceiros aí de Facebook, essas coisas aí, tomar prejuízo. Então, a Tinguaciba, o Eucalipto, a folha do Eucalipto, a melhor cachaça do vale, tá pessoal? Tudo ao vivo, ó. Aguenta aí que tem mais ainda, não tem mais cachaça aqui. Esses dias atrás, pessoal, quando a gente fala de indicação, porque a gente já tem um tempo no mercado e quem acompanha nosso trabalho sabe, né? Eu quero sempre o bem de vocês. Um cliente comprou com a gente três aves e o que que acontece? Ele falou, Magno, eu fiquei com medo de comprar pela internet, comprei cinco aves de X criatório e até hoje não me entregou essas aves. O que que acontece? Comprou por Facebook, não sabia a índole do criatório, não sabia com quem ele estava lidando, e acabou perdendo dinheiro. Aí, como ele falou que acompanhava nosso trabalho há um tempo, né? E aí, disse que ficou acompanhando nosso trabalho, acho que foi mais de ano. E aí, veio e nos comprou essas aves e, graças a Deus, já recebeu, está feliz da vida. Ou seja, pessoal, muito cuidado. Pessoal, é basicamente isso aí, para o vídeo não ficar grande. Eu dou uma agitada. É dado uma agitada, tá? Aqui, aqui vai ficar show de bola, e é isso aí. Vamos que vamos, hoje tem jogão, hein? Vamos ver. Um grande abraço a todos aí, se inscreve, compartilha nosso vídeo. Tchau, tchau, tchau.